Tá faltando ar no seu treino? O fôlego tá acabando? Já pensou em levar até um balão de oxigênio para os seus treinos? Então, se liga aí que eu vou te explicar como é que funciona esse negócio da respiração na corrida. Olá, eu sou o André Aschkar, profissional de Educação Física e criador do método de treinamento Corrida Perfeita. Você quer saber mais sobre corrida? Se você chegou no lugar certo, bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve no nosso canal que toda semana tem vídeo novo falando sobre corrida. E hoje a gente vai falar sobre respiração. Então vamos lá. Bom, respiração é o ato simples de inspirar e expirar o ar, né? Que tem suas composições de oxigênio, gás carbônico, essas coisas todas aí. O que é interessante a gente entender sobre esse fluxo respiratório? Primeiro, que ele é essencial para o funcionamento do nosso organismo. E a depender da maneira, da velocidade com que o seu coração bate, que vai responder principalmente a demanda do seu organismo por oxigênio, por energia, vai faltar ou vai ter demais oxigênio dentro do seu organismo. Vai faltar ou vai ter demais gás carbônico no seu organismo. Então esse fluxo respiratório, essa troca gasosa de entrar, inspirar e depois expirar para tirar todos os nossos... todos não, né? Alguns dos rejeitos da respiração, dos metabólicos da nossa respiração, da questão da contração muscular, do funcionamento do nosso organismo. Não vou me detalhar muito nesse sentido não. Eu vou falar mais sobre que é fundamental você respirar. Aí você pensa, mas Andrei, tem uma maneira certa então de eu respirar durante a corrida? Não. A maneira certa de você respirar durante a corrida é a maneira com que não falte oxigênio para o seu organismo e que você consiga também eliminar o gás carbônico do seu organismo. Esse é o ponto principal. Mas aí eu vou correr, eu começo a correr, estou naquela velocidade, principalmente no início, me falta um ar danado. O que que acontece? O seu corpo sempre trabalha para se manter em um estado estável, o tal do steady state, beleza? Você está lá, tranquilão, batendo 60, batimentos por minuto, 70. Você tem uma demanda de oxigênio no seu organismo naquele momento. Aí daqui a pouco você, eu vou correr, levanta e pau na máquina. Você começa a correr. Estou correndo numa velocidade geralmente alta. Você está exigindo do seu corpo o que você não estava exigindo do seu corpo quando você estava sentado. Só que até o seu organismo trabalhar o batimento cardíaco, levar esse fluxo de oxigênio, levar o sangue circular no seu corpo, acionar a musculatura para contrair, relaxar e tudo mais. Isso demora um tempo para se estabilizar novamente o seu organismo. Você gera um ligeiro déficit no seu organismo se você sai desse zero até o cem de uma vez só. Você gerando esse déficit no seu organismo, você entra numa compensação ventilatória. Você começa a respirar mais do que você deveria para tal velocidade. É aí que falta o oxigênio, falta o ar. Qual a primeira dica simples que eu posso te dar sobre isso? Vá gradativamente aumentando a velocidade. Faça um bom aquecimento. Você vai correr a 150 batimentos, vai correr a 140, você vai correr no nível de esforço 6, vai correr o nível de esforço 5, quando a gente fala de percepção de esforço. Então comece com uma atividade com nível 2, nível 3. Comece com uma atividade a 100 batimentos cardíacos. Você vai gradativamente subindo. O que com isso? Você vai preparando o seu organismo, ele já vai meio que se reequilibrando, se ajustando à demanda de oxigênio, essa nova demanda de oxigênio. E assim esse steady state, essa compensação para encontrar esse estado de salvo no seu organismo, não é tão grande. Você não criou um déficit tão grande de oxigênio para você ter que equalizar depois. Beleza? Então você vai aos poucos subindo. Mas como é que eu faço isso, André? Bom, você tem que se conhecer. A corrida por si só não é simplesmente sair correndo. Você tem que conhecer os seus ritmos, as suas ondas, o que é forte para você, o que é fraco. E um treino bem elaborado é fundamental para isso. Então dentro dessa progressão, é interessante você saber como progredir. E se você ainda está bem no seu começo, clica aqui nesse videozinho e saiba como você fazer para transitar entre a caminhada e a corrida. Beleza? Seguindo aqui. O seu corpo está sempre procurando a tal da homeostasia, o seu equilíbrio, está ali equilibrado certinho. Por isso que é tão difícil aqueles primeiros 5 a 10 minutos do seu treino, da atividade que você vai fazer. Porque até o seu corpo se aquecer e está equilibrado. Então a dica de ouro é, aqueça, equilibre o seu corpo. Antes de começar a atividade, principalmente se for uma corrida que você vai fazer, muito rápida, muito forte, quanto mais intenso for a atividade que você vai fazer, maior tem que ser esse aquecimento. Para você sentir menos, provocar menos esse déficit no seu organismo do oxigênio, para você conseguir trabalhar em ótimo estado. Então, entendendo o fluxo respiratório, entra a questão da cadência de ritmo respiratório. Eu tenho que respirar pelo nariz e soltar pela boca? Cara, pensa o seguinte, você deve ter ouvido muito isso, né? Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Eu não sei você, mas o meu nariz, apesar de ser grande, o buraquinho é bem pequeno. Então, a quantidade de oxigênio que eu vou conseguir puxar é muito limitada. E se eu tiver com o nariz meio entupido, meio gripado, já era. Vou morrer sem oxigênio. O que que gera se eu forço esse momento, digamos assim, de... Até um certo ponto, eu vou conseguir inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Mas eu vou também gerando esse déficit de oxigênio no meu organismo. No qual vai deixar a minha corrente sanguínea um pouco mais ácida, aumenta ali o ácido láctico no meu organismo, porque eu não tô conseguindo trabalhar de forma oxidativa, né? Então eu tô desequilibrando o meu organismo de forma desnecessária. Aí depois, quando eu abro a boca, mais uma vez eu gerei um déficit de oxigênio. Só porque eu tava segurando... Segurando pelo nariz. Cara, pode respirar pela boca. Respira. Você conseguir respirar pela orelha? Respira pela orelha também. Deixa entrar o ar. O importante é que o ar entre e saia. Saia. Você não pode ficar só puxando o ar pra dentro também, que é outro ponto. É questão de você hiperventilar. Isso também vai trazer uma certa toxicidade, deixar um pouco tóxico o seu organismo. Você tem que deixar o ar sair também, pra você manter o seu corpo em equilíbrio. Ah, então eu vou respirar 3 pra 2, 2 pra 1. Não sei. Você vai entrar no seu fluxo respiratório. E se você conseguir encaixar a sua respiração com o ritmo da sua corrida, melhor ainda. O seu corpo estando todo num ritmo só, ele trabalha de forma mais harmoniosa. E quanto mais harmonizado tiver o seu organismo, estável tiver o seu organismo, mais fácil vai ser essa atividade. mais prazerosa. Porque o seu cérebro não vai entender aquilo como uma agressão no qual ele tem que se reequilibrar. Então você consegue trabalhar de uma forma mais equilibrada. Então vamos lá. Respirar, como é que eu respiro? Da maneira que eu quiser. Mas desde que seja uma forma que o meu organismo necessite. Então, deixa fluir. Respire. Sinto o quanto de ar que o seu organismo precisa. Essa questão da respiração é um treinamento que você pode fazer e que você deve fazer até mesmo pra vida. Porque inconscientemente, às vezes, quando a gente está ansioso, pensando em alguma coisa, numa situação de estresse, o seu cérebro não sabe distinguir entre o que você vê e o que você pensa. Ele acha que você está realmente em perigo. E se você está em perigo, você vai precisar de mais oxigênio. Então você vai aumentar esse fluxo respiratório. Mesmo não tendo nenhuma ação acontecendo do seu lado. E um dos trabalhos mais famosos que tem dentro da meditação, yoga e tudo mais, é você respirar tranquilamente. Pra você deixar o seu corpo mais equilibrado pela respiração. Pelo fluxo respiratório, você vai chegar até o seu cérebro, até a sua cabeça, pra acalmar todo o sistema. E se você conseguir trabalhar isso na própria corrida, a sua respiração, concentrar na sua respiração, você vai ter o melhor controle do seu organismo durante a corrida. É mais uma coisa pra você treinar, pra você relaxar e pra você ter consciência sobre a sua respiração. Mas não tente fechar ela num padrão no qual o seu corpo não esteja lá necessitando. Eu tenho que respirar 3 pra 2, 5 pra 1, 4 pra 4? Cara, sinta. Entre no ritmozinho, faça uma musiquinha da maneira como você quiser. Mas deixe o ar entrar e sair, ok? Esse é o ponto principal. Outro ponto na corrida que às vezes limita a nossa performance, limita o prazer da corrida, que também tá um pouco relacionado à respiração, é a dor de lado. Aquela dor do ar desviado, na Bahia conhecida também como a dor de facão, né? Que dói assim do ladinho, que dá aquela beliscada que você não consegue nem respirar direito. Então, isso. Ainda não tem uma causa comprovada, assim, cientificamente, é isso. Podem ser vários fatores, mas dentre eles, uma questão que eu gosto de pensar é que como se fosse uma câimbra no seu diafragma. Pode ser causado por conta de uma comida, você tá com a barriga cheia, sua barriga ainda tá trabalhando ali, você não consegue respirar direito, a barriga tá cheia de água, de comida, seja lá o que for. Ou então simplesmente porque você começou uma atividade e saiu do zero a cem. Então o seu diafragma começou a trabalhar muito, a respiração, aí dá aquela travada, né? Quer saber uma coisa que você pode fazer quando isso acontecer? Bem, primeiro, aquela progressão é sempre interessante pra você fazer na sua atividade. A outra, surgiu a dorzinha, é você fazer um trabalho respiratório, de você expandir tanto o seu pulmão quanto a sua barriga, aqui pra gente trabalhar o diafragma, ok? Você inspira fundo tudo. Inspira e enche bem a barriga, fazer força mesmo. Aí depois você contrai tudo, contrai o abdômen e contrai até mesmo aqui em cima pra você curvar um pouquinho o seu pulmão, fechando a caixa toráxica. Fez isso, expandiu de novo. E depois voltou? É como se você estivesse alongando o seu diafragma, melhorando o fluxo sanguíneo aqui na sua barriga, ok? Cara, cinco vezes fazendo isso, até mesmo durante a atividade, só diminuir um pouco a intensidade durante a corrida, conseguindo fazer isso, a dor vai sumir. Vai lá, se isso acontecer com você, experimenta isso e volta aqui pra falar, pra ver se esse negócio não funcionou. Então, conseguiu perceber, pensar sobre a respiração durante a corrida? É, ela pode ser um fator limitante pra sua corrida, mas tem que entender que a corrida é muito mais coisa. Não é só o fluxo do seu ar, do ar que você respira. É como que você aplica o seu movimento, é como você vai progredir no seu treinamento. É muito mais coisa, pra que você flua na corrida, que você consiga aproveitar esse esporte tão maravilhoso que é correr. Beleza? E você quer conhecer um pouco mais sobre isso? Técnica? O que é técnica? Bom, a sua postura, o fortalecimento, a maneira como o seu corpo se movimenta, isso tudo vai também dar uma resposta na sua performance, no seu prazer na corrida. E tudo isso sobre técnica? Pô, tem um monte de vídeo aqui no nosso canal. E você pode vir aqui no link também, que a gente tá falando exclusivamente aqui sobre técnica. E se você quiser saber mais profundamente sobre a corrida, como treinar corrida de maneira eficiente e não lesiva, clica também aqui no link, que vai direto no nosso método Corrida Perfeita. Lá tem separadinho pra você, tudo explicadinho, pra você atingir a sua corrida perfeita. Beleza? Então vamos lá, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto